Música Eu vou gravando Cheguei! Gente, vim gravar uma tag hoje com o Diego, né amor? Porque ele tá totalmente assim com uma paciência pra gravar Eu vim gravar essa tag que eu vi lá no canal da Ana Paula Busa Eu conheci ela lá na festa de um milhão da Tássia lá em São Paulo E aí vendo lá o canal dela eu achei essa tag, achei muito legal E aí eu vim gravar com o Diego Na verdade essa tag não é pra você gravar com outra pessoa É pra você gravar sozinho Mas como eu tava afim de perguntar o Diego hoje Ele tá aqui dentro de casa Mas eu aturei o cheiro do camarão Então você tem que fazer alguma coisa por mim Esse cheiro de periquita azeda na minha casa Então ele vai gravar primeiro, depois eu vou responder Aí depois eu misturo tudo na edição e aí o que der? Deu! Voltei! Ei! Estressado pra caraca Muito estressado, cala a boca Estressadíssima, estressadíssima Principalmente com ela Que me estressa o dia todo Mentira Não mexe comigo, eu não posso estressar Com tudo que acontece no dia a dia É muito estressante Ih, calma aí Você falou que ia me explicar como que ia ser o negócio E mentira, eu não sei Quando a pessoa chega pra mim e fala assim É porque é fulano? Presta É porque é fulano? Não dá nada Aí no dia seguinte posta foto com fulano Ah, fulano é maravilhoso Fulano é o máximo Melhor não me contar Ele falou, porra É, a ignorância das pessoas Isso me irrita, falsidade na internet Por isso que eu sou estressado Porque as pessoas são ignorantes e me estressam Ai, o que que minha família faz que me deixa estressada? Não, eu não falo minha família não Mas minha mãe Minha mãe me irrita quando ela Quando ela tira alguma coisa do lugar Aqui de casa Quando eu cheio eu falo assim Gente, ó Vou contar um babado pra vocês Mas ó Ficar em off aqui Não sei o que Quando eu vou ver Tá o Brasil inteiro sabendo Tá? Tá mãe? Tudo bem Eu falo que eu vou comprar uma coisa Aí ela manda eu comprar E não precisa Não sei o que Não sei o que lá E enche meu saco Então me estressa Trabalho 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 Porque a gente não briga mais Só mais por causa do trabalho mesmo Porque ele fica enchendo meu saco Deu muito chato pra trabalhar Nossa É aquele bichinho que tava aparecendo assim Não tem fossa de jogo É um jogo que tinha no fliperama Não, não vou dar fliperama Porque se eu jogasse fliperama Tu não tava casado comigo Você é homem Eu sou muito chato, sabe? Eu sou muito organizado Chato pra cacete Eu sou muito profissional E às vezes É pra quem não dá ideia E às vezes Essa menina linda aqui Deve ter uma desculpa pra me dar Entendeu? Não, assim Já, gente Não, mas eu cuide mulher Mulher briga Já briguei com o vai Já briguei com a bica Já briguei com a raca Já briguei com o vai Já briguei com a Tati Não, com a Tati nunca briguei não Com a Tati já briguei? Tati Tati não É, não Nunca briguei com a Tati Já briguei Normal Mulher briga Mulher vou ter o que fazer Ela vai e briga Não, não tive não Ai O que mais me incomoda Na internet É a falsidade, gente Novamente As pessoas As pessoas que aí Mostraram que não são E às vezes me irritam Essas coisas Então O que que é a pergunta? O que mais me incomoda Na internet? O que mais me incomoda É a inveja das pessoas Eu acho que Falsidade na internet Falsidade na vida Me irrita Dá pra terminar de gravar a tag? Obrigada Já, já briguei Mas eu bagaço com um menininho de Jesus Cristo Já, vou contar pra vocês Aquele episódio do metrô Gente, acontece no vídeo 50 fotos sobre mim Eu tava eu no metrô Aí a mulher chegou Pota a licença pra eu entrar Aí eu falei assim Você conseguir Se você conseguir Porque o metrô tá lotado Ela se eu conseguir Eu vou conseguir Aí pegou Dei um pulso assim pra trás Foi E entrou no metrô Me deu uma empurrão Aí eu fiquei assim Como que é carada Ela viu que eu não conseguia chegar Em mim E arrumou a briga Ela pegou Me deu um esbarrão Eu falei Ô, pra que que eu fui falar isso? Ela pegou meu cabelo Me tirou pra fora do metrô E aí começou a me bater Me bater Eu não conseguia Não conseguia Dar uma nela Quando eu conseguia Eu tava com a unha grande Eu dei uma nela aqui Acabou com a unha mão Falei Conta aí Vem cá Conta aí O dia que tava lá Quando eu saí E deu o cachilho Eu olhei Eu falei Ih, é uma briga Fiquei olhando Quando eu fui ver Falei que é meu Deus É a Evelyn Porra Pegou com medo E é a Evelyn brigando Ah, foi isso, gente Eu briguei Se a pessoa vier pra brigar Eu vou brigar Não vou não apanhar não Agora eu arrumar a briga não Eu arrumo só de arrumar a briga não Foi ontem Quando eu pedi pra Evelyn Fazer um negócio de trabalho Ela não quis fazer A gente começou a discutir Ontem, né Porque era Porque, né Trabalho É trabalho, gente Só briga por causa de trabalho Porque é um conselho pra você Se tu quer trabalhar com teu namorado Tu pensa bem Porque dá isso aí Briga direto Por causa de quê? Por causa de trabalho Eee, gravamos um vídeo Globando O dia que vai pagar As pessoas que vão poder Fazer essa técnica Vai Eu vou indicar A gostosa Gostosa A Bia Quem mais? Vou indicar O meu parceiro Nandinho do P.U Aí o P.U Então aí Vou indicar A Raquita Aqui do meu parceiro também Menino Way É o Rafa E vou indicar também Meu amigo também Que não está próximo da gente Pois mora Do outro lado do mundo Que é o Mau E a Fafela Se quiser falar comigo Segue aqui no meu Instagram Dá um gostei aí no vídeo Então mãe Clique aqui nesse botão Que vai aparecer aqui Tá? Se inscreva no canal Pra receber as novidades E Um beijo Um beijo E até a próxima O que é E 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho